Eu dançaria tango no teto Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado no inverno Por você eu deixaria de beber Por você eu ficaria rico num mês Eu dormiria de meia pra virar mulher Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia a mesma mulher Por você 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 Isso Processamento Obrigado.